Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo Tomando agunha aqui, saudável Inclusive deixei o iconobreja 0 aqui em cima Deixa eu tirar o título da live Tirar aqui do... Aqui de cima e bora Hoje a gente vai continuar aqui com o nosso gameplayzinho De leves, na verdade devia fazer um clone aqui dos stream elements de live Pra, tipo, quando for gravar só o gameplay, tá vendo? Mas enfim, vamos continuar aqui com o nosso micro Doom Inclusive eu sei que eu também estou devendo os vídeos no bonde do papaco de gameplay de Mega Mix 5 Eu cheguei a gravar, na verdade eu gravei uma pá de... Um tempão de gameplay Ainda não coloquei, né, a... Tem que colocar o... Subtitles É que vai ficar assim, vai ficar em inglês, né? Tutorial Offline UI Control Video Audio Subtitles Tá aqui Só pra ligar aqui, né? Fontsizing Irregular Large Não, deixa É, não funcionou, não Tá Basicamente A gente tem que pegar o Flame Belt É muita historinha, né, guys? Tipo, a história do Eterno eu não vou falar não Até que se foda Mas tipo Aqui é o Fortress of Doom que é meio que a base do Doom Guy Na verdade, tipo Se você pegar o final do Doom 2016 Você vai ver que não tem muita conexão aqui com essa porra Eu não lembro o que era Amo for Blood Health For Blood As long as your max health or health pickups contribute to Blood Punch Interessante Isso daqui Ah, na verdade aqui ó Tipo, eu acho que aqui é armadura Aqui é vida Aqui é munição E aqui é armadura, ó Loot Magnet Reserved Drops get pulled in from much further away Aqui é mais É, até as coisas que são mais, é, longe vão chegar mais pra você Flame Belt tem menos cooldown Eu não vou usar o Flame Belt muito tempo É, deixa eu ver Drop, é, Demons drop armors at a faster rate Deixa eu ver o que que eu pego aqui Aqui o Blood Punch eu vou pegar agora, né For Health or Blood, mano? Ai meu, ela vai jogar um diabo agora Então eu vou ter que fazer speedrun dessa missão E vamos falar de micro economia, né Deixei aqui a luz um pouco mais baixa Pra ficar com mais, é, pra ficar com mais clima de, do mal Se deixar muito claro essa luz vermelha aqui Fica meio um negócio, sei lá Fica aparecendo o poteiro, né Pois é Mas enfim, a gente parou falando dos axiomas do consumidor E tinha um também que era um axioma de que o consumidor sempre queria mais Que era um axioma que faltava No sentido de que seria tipo insaciabilidade das preferências Mas esse axioma não é necessário, é só pra gente saber Que ele vai querer sempre a curva de indiferença mais alta Mas uma coisa que é interessante da gente falar É que quando a gente fala de economia É lógico que assim Conforme a gente evolui na teoria econômica A gente começa a problematizar algumas coisas Especialmente a questão do conhecimento, né E essa problematização vai tornando a teoria econômica mais complexa Mas eu acredito que assim O arcabouço teórico da microeconomia Embora muitas pressuposições da microeconomia sejam problemáticas em algum sentido Ela é uma base muito sólida para o que a gente vai desenvolver posteriormente Então É interessante a gente falar da microeconomia Apesar de inicialmente a gente falar dessas pressuposições significadoras A gente tomar isso como um arroz com feijão Sob o qual iremos deliberar e problematizar alguns pressupostos Posteriormente Mas entendendo que muito do arcabouço formal e das ferramentas formais da microeconomia Eles acabam se fazendo válidos Mesmo se a gente abrir mão de alguns dos pressupostos Até mesmo como categoria sobre as quais a gente vai pensar as coisas Como eu já falei no outro vídeo Então umas coisas que são interessantes a gente tomar por pressupostos, né Como eu já cheguei a falar um pouco do problema, né De você tomar com os pressupostos o Jeremy Bentham pelo menos, né Tipo, ah, você vai reduzir a satisfação para... Você vai reduzir a dor para tentar aumentar o prazer A gente pode substituir esse tipo de coisa Em termos de uma preferência dada, né Manifestada na escolha Na qual você vai tentar reduzir aquilo que se paga para aumentar aquilo que se recebe Em outras palavras Você vai querer aumentar o máximo possível o gap, o vão A diferença entre o benefício de algo e o custo de algo Que é o que o Mises chama de, na falta de um termo menor, lucro psíquico, certo? E isso é interessante porque a gente começa a compreender alguns comportamentos econômicos Que anteriormente eram compreendidos em termos de polilogismo, por exemplo, com Marx E a gente começa a compreender um arcabouço muito mais geral Que é, por exemplo, a tensão que existe entre oferta e demanda E essa tensão que também vai se manifestar no mercado de trabalho Mas não se restringe unicamente ao mercado de trabalho Mas é uma tensão proveniente dos próprios interesses dispares das pessoas Faça a multiplicidade de recursos Ou seja, a economia, além de ser um problema de conhecimento E um problema de utilizar os recursos para satisfazer os objetivos humanos Em relação causal Ela também é um problema de conciliar os múltiplos fins das pessoas Como se faz com a utilização da mesma matéria escassa Da mesma matéria irreplicável em relação aos objetivos replicáveis dos seres humanos E isso se dá muitas vezes por essas interações nas próprias transformações de recurso Na qual o cara que vai fornecer um bem ou um serviço Ele o fará visando o ganho próprio De modo que ao atender a necessidade de uma pessoa Vai lhe fornecer um tipo de renda E essa renda aí não se restringe a uma renda monetária Mas uma renda no sentido de recursos Os quais ele pode utilizar na sua própria atividade De modo que o seu ganho ao ofertar algo para o mercado Para as pessoas propriamente Vai se refletir numa renda que é um benefício para ele Certo? E esse benefício Ele vai querer maximizar Ele vai querer se beneficiar o máximo possível Com base naquilo que ele vai receber como renda Por outro lado Do lado do demandante A renda que será paga para o ofertante Certo? Na forma de renda para o ofertante Vai ser um custo A medida em que ele tem que abrir mão de algo Para adquirir aquilo que o ofertante está oferecendo para ele Desse modo Se você considera um bem Aquilo que está sendo pago De modo que aquilo seja uma categoria custo Você vai querer reduzir ao máximo possível O sacrifício que você vai ter que fazer para obter uma coisa Enquanto você vai querer maximizar o benefício que você vai obter daquilo Do mesmo modo que Da parte do ofertante Ele vai querer o mesmo Só que isso tem significados completamente divergentes para vocês dois De modo que assim O que você vai querer obter de benefício Vai ser inversamente proporcional Ao que o cara vai estar disposto a pagar Porque para ele vai ser um custo Entendeu? Então as categorias econômicas para as pessoas Relativas aos fins delas É algo completamente diverso E muitas vezes contraditório O que é uma coisa Beneficial para uma pessoa E beneficial para a outra Certo? De modo que você tem que conciliar esses interesses E chegarem a um ponto comum A esse ponto comum A gente poderia chamar Embora na teoria econômica Existem múltiplas acepções do termo A gente pode chamar de coordenação de planos Certo? De modo que o seu plano de ação Seja condicionado E compatibilizado com os planos de outras pessoas Mesmo que de forma puramente parcial E não incompleta Então tipo Quando a gente fala de microeconomia Nós estamos falando querendo ou não De compatibilização de planos entre as pessoas Na microeconomia A gente não vai assumir Pelo menos na teoria convencional Que o conhecimento Acerca desses meios e fins E dos planos das outras pessoas Ele seja desconhecido Ou ao menos imperfeitamente conhecido Ele vai ser assumido como dado E ele vai ser dado Em termos de funções simultâneas Essas funções Elas vão ser compatíveis entre si De modo que assim É até divertido fazer os exercícios Porque você percebe Que tipo As contas sempre batem Entendeu? Mas assim Na realidade econômica Propriamente dito É um trabalho diário Fazer essa conciliação De interesses Entre as pessoas Tá bom? Então assim Eu não sei quanto tempo Mas ainda vai demorar Pra gente fazer essa missão Só que estão me mandando mensagem Enchindo o saco Pra jogar diabo Mas o foda é que é o seguinte Eu achei que o ser humaninho Complexo Ia jantar Ah não Tá jogando a música Que eu passei pro meu amigo Sendo humaninho complexo Achei que ele ia jantar Mas ele já queria jogar agora Mas não, não é o caso Ele ainda vai jantar Então quando a gente fala De microeconomia Nós estamos falando De uma Maximização sobre restrição A partir do momento Em que todos os parâmetros São dados Você simplesmente tem que Maximizar valores conhecidos E que se supõe Que eles se manterão inalterados Que pra um exercício Heurístico De compreensão humana Do fenômeno microeconômico Ele tem uma utilidade compreensiva Mas ele não tem Uma utilidade empírica Por quê? Porque na realidade Econômica Muitos desses parâmetros São ao contrário Do que se supõe Na teoria microeconômica Desconhecidos Entendeu? E esse é o grande problema Também da previsão econômica Devido a complexidade Do fenômeno analisado E a mutabilidade Das variáveis Relevantes A gente não consegue Determinar com precisão Um modelo Por exemplo Que isso Faz várias pressuposições Irrealistas Com a finalidade De simplificar E formalizar Matematicamente O máximo possível Quantificar O máximo possível Certo? Muitas coisas relevantes Para a economia Não são sequer quantificadas Entendeu? Como a própria noção Mesmo De teleologia De utilidade Que é uma noção Que está muito mais Ligada a uma intensidade Ou seja De algo relativamente Humana Em algo que Não tem uma dimensão Cardinal Uma dimensão Extensiva De corpos Por exemplo Que a gente Não pode colocar Por exemplo Em uma unidade de medida Como úteis Por exemplo Ou uma unidade de medida Adimensional Como comumente Tem se tratado Na teoria Embora a utilidade Ela seja Também Tem uma relação Com a escassez Que é propriamente Utilidade marginal A utilidade na margem Por unidade adicional As unidades De um produto Elas possam ser Mensuradas Pela extensão Dos corpos Dos produtos Mas a utilidade Não pode Então existe uma tensão Existe uma contrariedade Na natureza Dos produtos econômicos Que se dá Justamente Por essa oposição Entre aquilo Que é meramente Intensivo E aquilo Que é extensivo E na economia de mercado Que é justamente Essa economia Marcada pela propriedade Privada dos meios De produção E pela Pela especialização Do capital E do trabalho Além disso Também marcada Pela livre iniciativa Que é justamente A Que é justamente A ausência De barreiras institucionais De entrada nos mercados Nós temos Essa configuração De avaliação Dos bens Que Que é uma relação De oposição Entre Ô caralho Morri Que é uma relação De oposição Entre A intensividade E a extensividade Né? Do... A extensividade Dos cortos Dos produtos E a intensividade A intensidade Do... Dos... Objetivos humanos Né? Que não são quantificáveis Mas são qualitativos E devido a essa influência Dos qualia Na ciência econômica É difícil Você simplesmente Tomar isso Propriamente Por uma dimensão Quantitativa Que se pode mensurar E é necessário Fazer digressões Sobre esses aspectos Qualitativos Que são essencialmente Filosóficos Por assim dizer Né? É... Por isso que eu, por exemplo Tenho uma tendência A acreditar Que a boa economia Não é ciência No sentido positivo Do termo Ou seja No sentido É... Fisicalista Do termo Mas que a boa economia É filosofia Agora Em termos mais Gerais E ciência Como um corpo Organizado De conhecimento É... Realmente acredito Que a economia Seja uma ciência Mas não no sentido positivista E empiricista Do termo Até porque O papel da empiria Em um fenômeno complexo Como economia Também pela ausência Da possibilidade De realizar testes controlados Né? Manipular Variáveis Todas as variáveis Relevantes E mantê-las inalteradas E por aí vai Né? Embora Eu acho Que exista Um papel Para a econometria Muito mais relacionado A... Tipo Refutar Narrativas históricas De falsas causalidades E afins Mas que não sirva Por exemplo Para testar categorias E teorias Que dados Os devidos contextos Elas sempre se seguem Certo? É... Porque assim Uma teoria Ela pode explicar Um fenômeno específico Da economia Mas você pode ter Um... Um... De um estado parecido Por causas diferentes Atuando naquele Determinado contexto Entendeu? Como por exemplo A inflação E a inflação Meramente acidental Que é uma inflação Que não se sustenta Ao longo do tempo Você pode ter inflação Que é causada Como um fenômeno monetário De variação na oferta monetária E você pode ter a inflação, que na verdade não é uma inflação estrito-senso, ou seja, no sentido de que é um aumento sustentado nos preços em geral, mas um aumento derivado de um contexto específico, entendeu? Como por exemplo variações no comércio internacional. Mas de maneira geral, a economia vai analisar essas relações de causa e efeito, né? Pô, caramba. Pudeu. Fiz cagadinha. É, eu tenho que matar esses dois... esses dois... Esses dois, caralho. Kako Demons. Eu morri. Caralho, mano. É chato de matar esses bichos porque eles não vêm pra cá, porra. Ah, vai ficar lá, tendo um passeio, passei para a sua cara. Isso que é foda. Eu vou morrer daqui a pouco, velho. Ou eu vou ter que dar uma serrada em um deles, tá ligado? Ou eu vou morrer. Deu certo. Foda-se. Tudo que importa agora. E última análise, quando a gente for falar da microeconomia neoclássica, a gente vai ter que assumir essas funções dadas, principalmente pra gente compreender propriamente a tentativa de quantificar a economia. E uma delas vai ser justamente... Uma delas vai ser propriamente estudar o comportamento do consumidor, na qual trataremos como utilidade os objetivos que aquele ser humano tem, os recursos que ele vai pretender adquirir. E ele vai possuir uma restrição orçamentária, que é justamente um encaixe de moeda que vai poder comprar esse meio de troca, que vai poder comprar os devidos produtos que vão satisfazer as suas necessidades. Agora, quando nós temos, do lado do produtor, algo que é chamado de produto, isto é, o resultado de um processo produtivo, esse produto vai ser algo que visa atender uma necessidade humana, mas que não necessariamente vai coincidir com o que as pessoas demandam. Tanto por questão de conhecimento das pessoas, quanto dos próprios produtores. Mas a partir do momento em que nós temos um produto que é um bem na visão do consumidor, isso é algo que ele demanda pra satisfazer os seus objetivos humanos, aí sim nós temos o que é chamado de mercadoria. Por isso que a mercadoria, ela não pode ser simplesmente um produto do trabalho, mas é algo escasso, ou artificialmente, ou naturalmente escasso, que vai atender uma necessidade de uma pessoa, e aí convergindo essa necessidade com aquilo que é produzido, tem-se aquilo que é chamado de mercadoria, tá certo? Que é basicamente quando os produtos se igualam bem. Basicamente essa é a ideia pra que algo seja uma mercadoria, propriamente dito. E o próprio trabalho, ele é valorizado em termos da finalidade desse trabalho, ou seja, da finalidade produtiva e da propriamente produção de algo que tem valor para os consumidores, entendeu? Ou seja, o esforço per se não pode ser valor, entendeu? À medida em que o próprio esforço em si já é relativo à finalidade produtiva. Não dá pra você separar a natureza do trabalho da natureza de ser um ato produtivo. Um ato produtivo só é entendido como um ato produtivo a partir do momento em que se tem em mente a finalidade produtiva. Basicamente isso. Aquilo que o Hayek fala, por exemplo, nos fatos das ciências sociais, que é a questão de que as categorias econômicas são muito mais interpretativas do que propriamente estar na realidade objetiva das coisas, mas mais na realidade subjetiva do ser humano que as avalia. Mas isso não significa que essas realidades não possam se complementar, que uma anule a outra, mas que a realidade econômica é muito mais marcada pelas antinomias existentes entre essas realidades. ou seja, que você não pode eliminar toda a subjetividade para ficar só com a objetividade e vice-versa, entendeu? Essa é a ideia. E eu acredito que um bom avanço na economia não seja só um avanço na ideia da subjetividade, mas também nessa concreção entre objetividade e subjetividade, entendeu? Agora eu acho que vai rolar o game play, só ver se eles estão me chamando aqui. E é isso, galera. Bem, o microdoom de hoje eu vou deixar pela metade, eu acho que isso daqui é um checkpoint já. Então eu vou dar um exit aqui do desktop e a gente vai finalizar por hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente, eu geralmente assisto aqui o que a gente já viu para retomar nos próximos vídeos, já dou uns 20 minutinhos de vídeo. A gente vai fazer vídeos maiores depois, mas como essas missões são um pouco longas... Vou tentar fazer um negócio paulado, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e que não acreditem em Deus com a força do Luke Skywalker. Forte abraço.